olá olá sejam bem vindos aqui ao canal viajar viver aprender eu sou maria paula eu estou aqui em maragogi e nós vamos fazer agora um passeio de buggy mostrando todas as praias pra vocês e vai ter imagens aéreas lindíssimas então fique comigo fique nesse vídeo já se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho pra receber todas as notificações e você ficar sabendo de maragogi e de tudo mais que rola aqui no canal vamos nessa roda vinheta passeio de buggy em maragogi várias praias e imagens aéreas para você começando o nosso passeio de buggy pelas praias do litoral norte da cidade na cidade de maragogi um passeio muito tradicional ofertado por muitos bugueiros na cidade tem a duração de três horas e você conhece as praias do lado norte se você não quiser vídeo buggy você pode vir de carro alugado ou até de vã pública aqui da cidade de maragogi deixando o transporte um pouco longe da praia porque aqui na praia perto da areia só entra de buggy pela preservação ambiental e vamos conhecer barra grande e aí e aqui está ela a praia de barra grande barra grande uma das mais badaladas de maragogi porque fica próximo ao centro da cidade de maragogi aqui além do famoso caminho de moisés essa grande faixa de areia que se abre no meio do mar quando a maré está até 0.3 é a melhor maré para você visualizar o caminho você ainda pode fazer passeio de barco que são oferecidos na praia até as piscinas naturais de maragogi eu filmei esse passeio está em outro vídeo que você pode acessar aqui também no canal no final desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e seguimos aqui de buggy então agora para a vizinha de barra grande a praia de antunes considerada por muitos a melhor praia de maragogi destino de muitos turistas possui águas calmas que na maré baixa forma uma grande lagoa oferecendo visão privilegiada dos corais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E chegamos aqui com o nosso buggy a praia de Burgalhau com areias claras repleta de coqueiros e o tom azulado das águas faz de Burgalhau parada obrigatória para todos que passam por Maragogi principalmente também porque fica próximo ao centro da cidade e as praias de Antunes e Barra Grande a proximidade com a Foz do Rio dos Paus é outro atrativo dessa praia que proporciona um lindo visual que une água doce com o mar Tchau! 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 Agora eu vou te mostrar nesse passeio de bug a praia que eu elegi como a mais bonita. É a praia Ponta de Mangue, a minha preferida porque além dos muitos coqueiros que oferta muita sombra, também se pode encontrar aqui um arrecife na maré baixa formando uma piscina natural. Muito, muito indico para famílias que tem crianças, que vem com crianças a Maragogi. Realmente é uma praia perfeita. Aqui também encontrei o Resort Grand Oca Maragogi, um dos principais resorts da região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Todas essas praias que eu te mostrei ficam ao lado norte da cidade de Maragogi e fazem parte desse passeio de bug de 3 horas. Para todos que vêm conhecer a região de Maragogi, eu também indico do lado sul a Croa de São Bento. O lugar é paradisíaco. Eu acabei de filmar e te ensino como chegar lá. O vídeo vai estar disponível no final aqui desse vídeo como indicação e na descrição desse vídeo. Bem, muito obrigada por me seguir até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas imagens. Já deixa seu like se você gostou. Me diga aqui, comente nesse vídeo e principalmente compartilhe com os amigos, com os familiares que vão a Maragogi para fortalecer aqui o canal. Deixo aqui o meu abraço, meu beijo, meu muito obrigada e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho